Mas vamos continuar, porque a história continuava. O anjo estava contando isso para Daniel lá na época dele, no século V antes de Cristo, dizendo o que ocorreria no futuro. E nós hoje em dia podemos preencher a história, essas lacunas, que o anjo não colocou o nome dos personagens, só colocou os eventos, e nós podemos preencher. Por exemplo, no verso 21 diz assim, Depois levantará em seu lugar um homem vil, no Reino do Norte, o qual não tinha dado dignidade real. Ou seja, era um sujeito vil, um sujeito que não tinha poder real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Daniel 11, as pessoas que não estão do lado de Deus são os hostis, são os vis. Os que estão do lado de Deus são os entendidos, são os sábios. Então, os versos 32 a 34, você vai perceber ali que hostis ou entendidos seguem essa determinação. Ou seja, os entendidos são aqueles que estão firmes do lado de Deus durante os tempos de perseguição, tempos de dificuldade. E os hostis, os vis, são aqueles que perseguem. Por exemplo, verso 21 diz assim, Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Aqui começa a transição para um novo reino. Romano, mas um romano papal. Que foi o período em que Roma papal dominou politicamente também aquela região norte. Este homem vil, então, o papa medieval, o qual não tinha dado dignidade real. Ele era o bispo de Roma, ele não era um rei. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Na verdade, ele tinha uma teia de pessoas que o apoiavam. E, obviamente, ele acabou dominando a Europa. Os reis eram colocados por ele ou tirados por ele. Nós vemos, então, agora o rei do sul na figura dos árabes, os muçulmanos. E o rei do norte nós vamos ver como o Vaticano, ou seja, o período papal. E no centro permanece ainda Israel. Porque o anjo está falando sobre o povo de Daniel. Ele disse, vou mostrar para você o que vai acontecer ao teu povo. Nos últimos dias. Não vai ser agora no seu tempo. E ele vem descrevendo, paulatinamente, numa grande linha profética, o que estava acontecendo ao povo de Israel. O que iria acontecer ao povo de Israel. Hoje isso é passado. Mas na época de Daniel era futuro. O verso 22 diz assim. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, do rei do norte, ou de Roma Papal. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O que será que o anjo queria dizer com isso? Olha, em Apocalipse, quando você tem forças inundantes, se refere a águas, ele quer dizer povos. E dá a impressão que é isso. Que não importava a quantidade de pessoas. Seria arrasadas, seria quebrantadas. Em Apocalipse 3, verso 1, esse poder é chamado de besta. Mas besta significa um animal forte, poderoso. É um poder que sobe do mar. E Jesus é perseguido quando se persegue aos seus servos fiéis. Então, nesse sentido, quando esse poder começa a perseguir os filhos, servos fiéis de Jesus, ele também persegue o príncipe da aliança. Ou persegue ao próprio Jesus. O verso 23 diz assim. Apesar da aliança com ele, usará engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Na nova versão internacional diz que ele ficará forte com um pequeno grupo. Chegará ao poder. E a Bíblia é linguagem de hoje, a respeito desse verso diz que ele se tornará cada vez mais poderoso. E foi o que aconteceu com esse período, período de Roma Papal. Quando você olha, por exemplo, o setor administrativo de Roma, o Vaticano, é o menor estado independente do mundo, encravado na zona norte de Roma, tendo apenas 108 acres de extensão. E, no entanto, influencia o mundo todo. E, naquela época, influenciava e praticamente dominava aquela região europeia. E também procurou envolver o reino do sul. Veja o que diz o verso 24. Esses versos mostram o crescimento do papado medieval. Mostra que alguns tratados são estabelecidos baseados no engano. Saqueia os ricos e enriquece a igreja. Percebe os cristãos. Mas fala que isso ocorreria por um certo tempo. Em Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 6 e o verso 14, também falam desse período de perseguição. Inclusive, o tempo seria um período que, de 1260 anos, ocorreria do ano 538 ao ano 1798, que foi o período em que Roma Papal teve mais poder. Nós vemos, então, Roma Papal como rei do norte. E, nesse sentido, Daniel 11, 25 a 30, se refere ao período das cruzadas. Eles antecipam a era das cruzadas, que iniciaram na época do Papa Urbano II. O objetivo era arrancar a terra santa dos muçulmanos, deixando, muçulmanos no Rio do Sul, né? Deixando-as livres para os peregrinos cristãos. E nós vemos agora, não a igreja e o Papa atacando, mas através dos cavaleiros templários, esse exército ataca o Reino do Sul. Muita gente morreu nessa batalha. O verso 25, por exemplo, diz assim. Suscitará sua força, ou seja, o rei do norte, Roma Papal, e seu ânimo contra o rei do sul, a região dos muçulmanos. Há a frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com o grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Na verdade, essa primeira cruzada não foi uma cruzada assim tão bem sucedida. Muitas pessoas morreram no meio do caminho. Mas, obviamente, pessoas... Houve uma tentativa. O verso 26 continua dizendo. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele, do rei do sul, dos muçulmanos, será arrasado e muitos ficarão traspassados. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir, diz na nova versão internacional. Ou seja, o rei do sul chegaria no momento em que perderia. O que acontecia nesse período? Nesse período, os sultões, os califas, ou os dominadores do Egito, o rei do sul, controlavam Jerusalém na época das cruzadas. E a primeira cruzada foi um feroz ataque contra o rei do sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. E o rei do norte, os invasores cristãos, mataram com suas espadas consagradas todo o muçulmano, o rei do sul, até mesmo os judeus, que se encontravam dentro de Jerusalém. Quando você vai na história, você descobre que foi uma carnificina. Os homens caminhavam com sangue acima de seus tornozelos. A carnificina foi tão horrível quanto a pior já registrada na história. O papado, o rei do norte, carrega sobre si a responsabilidade primária pelas cruzadas e suas incontáveis atrocidades. Milhares de muçulmanos foram mortos pelos cristãos. Não é de admirar que ainda hoje os muçulmanos relutem em aceitar o cristianismo. E é interessante que o Jornal do Comércio, do dia 27 de 3 de 2000, quando o Papa João Paulo II visitou a Terra Santa, ele disse assim, o título era Papa deixa a Terra Santa com um gesto de perdão por sofrimento judeu. Mas ele diz assim, Deus e nossos pais, tu escolheste Abraão e os descendentes para levar teu nome às nações. Estamos profundamente entristecidos pelo comportamento dos que, no transcurso da história, fizeram sofrer teus filhos e pedimos teu perdão. dizia a mensagem, o jornal fala, cujo texto é o mesmo do meia-culpa pronunciado pelo Papa no último dia 12, pelas faltas cometidas pela Igreja ao longo dos seus dois mil anos de história. A Igreja reconhece que participou das cruzadas e reconhece que foi algo não muito bonito, a parte negra da história católica apostólica romana. Quando você lê um pouco da história aqui sobre, escrito por Torcato Tasso, um historiador, ele lê o nome de o Santo Massacre, quando os templários chegaram lá e eles chamaram o cavaleiro dos templários porque eles tinham o seu alojamento perto do templo ou de cruzados porque usavam uma cruz no peito, ele diz assim, pelas muralhas e portas, derrubando, destruindo ou prendendo fogo no que se opunha. O exército vencedor penetra então na cidade. O ferro semeia por todas as partes a desolação e a morte, o luto e o horror, suas companheiras, o sangue forma lagos ou correm arroios que arrastam no seu curso cadáveres e moribundos. Isso foi escrito por ele no ano 1575. Realmente esse foi um período de história terrível. Ele continua dizendo o seguinte, os pacíficos habitantes da cidade, judeus e muçulmanos, representavam para eles o demônio, a impureza, a profanação dos lugares santos. Não perdoaram. Os árabes que encontraram no pátio da grande mesquita foram exterminados a espadaços e a lançadas. Os judeus coubem um destino pior, encerrados no templo de Salomão, queimaram-nos vivos. Até hoje os historiadores embaraçam-se com o número de vítimas que os cristãos fizeram em Jerusalém. Oscilam entre 6 mil e 40 mil mortos. E nem se pôde responsabilizar os chefes pela matança. Os barões bem que tentaram conter a soldadesca, mas ele escapou-lhes ao controle. Fanatizado, o cristão comum, considerando-se um vingador celestial, viraram um animal feroz, a quem um estripamento, uma carótida esguichando, a degola dos gentios, parecia a justa revanche dos tormentos de Cristo. Quem respirasse era morto. Mataram, inclusive, os animais domésticos. Olha que coisa impressionante. E foi dado o nome de Santo Massacre. Esse foi o período que Roma papau. Verso 7, continuando ainda no mesmo período, na Idade Média, o verso 27 diz assim, Também os dois reis, o rei do norte e o rei do sul, se empenharão em fazer mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Olha de novo aqui o anjo mostrando que esse rei do norte teria um período de tempo. Provavelmente, o verso 27 se refere a alguns líderes cristãos. Foram feitos alguns acordos de paz, mas há pelo menos dois líderes cristãos, um chamado Reginado de Chantillon e Gui de Luzignan, eles desaverganhadamente com mentiras, violaram esses tratados de paz estabelecidos com os generosos sultão islâmico. E veja o que diz aqui, se empenharão a fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá em tempo determinado. Depois vem o verso 8, ou 28. O verso 28 diz, O rei do norte, ou seja, o Vaticano, voltará para a sua terra com grande riqueza. Na verdade, os cruzados trouxeram muita riqueza, os templários. Mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreendará a ação contra ela e depois voltará para a sua terra. As cruzadas enriqueceram o Vaticano aos comerciantes italianos de Vênesa e Gênova. E o anjo, no verso 28, está falando sobre isso. O verso 29 diz assim, No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. A sétima cruzada e última foi um desastre. O monarca Luís IX foi preso no Cairo, no Egito, e dez anos mais tarde, o sultão egípcio e seu general, Baibans, expulsaram os cristãos da Palestina, que só foram voltar de verdade em 1917. Assim terminava praticamente a história das cruzadas. Embora o verso 30 ainda se refere a esse período. Diz assim, Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, ao rei do norte, e ele perderá o ânimo, o rei do norte. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. O que acontece nesse período? Aqui diz, o verso 30 fala, navios da região da costa ocidental, algumas Bíblias dizem, de Kitim, se oporão a ele, ao rei do norte, e ele vai perder o ânimo. Ou seja, durante essas cruzadas, os muçulmanos alugaram navios de guerra gregos, Kitim significa do ocidente, a fim de auxiliá-los nessa guerra. E com isso, eles acabaram vencendo a guerra. E aí o que acontece? Diz o verso 30, então esse rei do norte despejará sua fúria contra a Santa Aliança. Voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Ou seja, a igreja medieval, então, começa a perseguir os cristãos que o supunham. inicia o que é conhecido como Santa Inquisição. A Inquisição foi constituída ou instituída pelo Conselho de Verona no ano 1184. Foi um período muito complicado. Quando você vai na história e faz alguma pesquisa sobre a Inquisição, você vai ver que os líderes religiosos, o rei do norte, começaram a perseguir os cristãos que não aceitavam as tradições que a igreja medieval ou a igreja católica utilizava. Muitos deles foram mortos, você pode ver em rodas, eram torturados para renunciar à sua fé e ficar dentro do regime católico. Essas fotos, por exemplo, essa foto especialmente mostra um museu que existe em Lima, onde a Inquisição também foi muito forte. Ali você tem o Museu da Inquisição. Creio que Lima e a Espanha foram os lugares onde a Inquisição foi mais ferrenha e mais forte, onde muitos cristãos perderam a vida. Eles eram torturados de forma muito drástica e eram pessoas leais e fiéis a Deus e não renunciaram à sua fé. Eu tirei esse texto da New Catholic Encyclopedia, ou seja, a nova enciclopédia católica sobre Inquisição. Olha o que diz lá. Julgada pelos padrões contemporâneos, a Inquisição, especialmente do modo como ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada apenas como sendo um dos capítulos mais tenebrosos da história da Igreja. Isso é história hoje. E na verdade, Daniel, capítulo 7, 25, já previa isso, onde dizia que esse poder magoaria os santos do Altíssimo. As profecias, na verdade, elas vão se cumprindo na história. O verso 31 diz assim, dele, do rei do norte, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora. O que acontece? Acontece o seguinte, Daniel, capítulo 7, 25, fala desse episódio. Lá ele diz assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, ou metade de um tempo. Durante esse período, como Daniel disse, cuidaria de mudar o tempo, os tempos e a lei. E foi isso que realmente aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, essa mudança que foi feita na lei de Deus. Nós temos a lei de Deus. ela se encontra no capítulo 20 do livro de Êxodo. Mas nós temos também uma outra lei. No primeiro mandamento da lei de Deus, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Mas a igreja medieval, a igreja romana, a igreja católica, ela mudou a lei. O primeiro mandamento, de acordo com o catecismo, está escrito assim, amar a Deus sobre todas as coisas. parece meio parecido, né? Quando a gente olha, parece a mesma coisa, mas tem uma diferença. Vamos ver o segundo. O segundo na lei de Deus diz, não farás para ti imagens de escultura. Na lei mudada, diz assim, não tomar seu santo nome em vão. Bom, aí nem parecido é, é bem diferente. Vamos ver o terceiro mandamento da lei de Deus. Diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, conforme está em Êxodo 20. Já o terceiro mandamento, de acordo com o catecismo, é guardar domingos e festas. Você percebe que houve uma mudança aqui no tempo. Um diz que é para guardar domingos, e lá não fala nada a respeito de guardar domingo, mas foi colocada aqui na lei mudada. No verso 4, diz assim, ou no capítulo, ou melhor, no quarto mandamento da lei de Deus, diz, lembra-te do dia de sábado para o santo ficar. Olha que na lei mudada já estavam dizendo que era para guardar o domingo. Vamos ver o que tem no quarto mandamento na lei mudada. Honrar pai e mãe. Vamos ver o quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Então, lá é no quarto, aqui é no quinto. Quinto mandamento da lei mudada, não matar. O sexto mandamento da lei de Deus, não matarás. O sexto mandamento da lei mudada, não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento da lei de Deus, não adulterarás. O sétimo mandamento da lei mudada, não furtar. O oitavo mandamento da lei de Deus, não furtarás. O oitavo mandamento da lei mudada, não levantar falso testemunho. O nono mandamento da lei de Deus, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento da lei mudada, não desejar a mulher do próximo o décimo mandamento da lei de Deus não cobiçarás e o décimo mandamento da lei mudada pelo poder romano, ou a igreja medieval a igreja católica não cobiçar as coisas alheias você percebe que há algumas mudanças bastante drásticas aqui primeiro, o mandamento é claro, não farás para ti imagem de escultura, não aparece aqui o mandamento é claro lembra-te do sábado para santificar aqui é colocado guardar, domingos e festa e dá a impressão que se dividiu o décimo mandamento em dois para tentar ajustar em dez mandamentos na lei que foi mudada agora veja o que diz a pronta biblioteca falando sobre o artigo Papa diz assim a pronta biblioteca é uma biblioteca católica, diz assim o Papa pode modificar a lei divina uma vez que o seu poder não é o de homem mas de Deus e ele age em lugar de Deus sobre a terra com total poder de unir e de afastar o seu rebanho isso é o que diz a biblioteca pronta mas na verdade não é o que diz a Bíblia na verdade aqui nós vemos Daniel 7.25 mostrando que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei e a lei de Deus deveria ser eterna no catecismo do concílio de Trento na página 402 e 403 está escrito a igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo então mudou ou seja simplesmente decidiu então houve a mudança cumprindo quando você vai no catecismo da doutrina católica para conversos de 1957 aparece ali uma pergunta qual é o dia do sábado a resposta o sábado é o sétimo dia aparece uma outra pergunta por que nós observamos o domingo em lugar do sábado e vem a resposta nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a igreja católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo simples assim foi assim que aconteceu não existe nenhuma mecânica teológica não existe textos bíblicos que suportam isso também houve uma série de mudanças eu não teria nem espaço para colocar todas aqui mas coloquei algumas que eu acho muito interessante por exemplo uma delas você vai ver aqui a canonização dos santos mortos que começou no ano 995 depois de Cristo uma a bíblia sendo proibida de leitura aos leigos no concílio de Tolosa em 1123 dizia assim eles proibimos aos leigos que possuam os livros do antigo e do novo testamento proibimos terminantemente aos leigos que tem o seu poder os mencionados livros ou seja proibir a leitura da bíblia isso a igreja fez nesse período do tempo outra coisa começou-se a vender indulgência ou seja perdão pelos pecados começou a ver a confissão de pecados ao sacerdote e não a próprio Jesus ou a próprio Deus e finalmente proibiu-se completamente a leitura da bíblia colocaram-se alguns livros a mais na bíblia são os livros apócrifos no ano 1546 e também foi colocada a tradição como autoridade igual a da bíblia por isso muitas das tradições que a igreja católica tem são consideradas como válidas Daniel Oso no verso 31 diz dele do rei do norte sairão forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa tirarão o sacrifício diário estabelecendo abominação desoladora Mervyn Maxwell um professor sobre Daniel e Apocalipse doutor em Daniel e Apocalipse ele diz assim muito mais apropriado é considerá-la como este vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de mil anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus privando-as do acesso ao príncipe da aliança ou seja mudanças bíblicas Daniel 11 31 onde diz que saíram forças que profanarão o santuário a gente percebe que a mesma coisa aparece em Daniel 7 verso 25 onde ele proferiria palavras contra o altíssimo magoaria os santos do altíssimo cuidaria mudar os tempos e a lei e o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2 3 e 4 chama isso de apostasia homem da iniquidade filho da perdição o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus será que isso realmente acontece? o verso 32 diz assim aos violadores da aliança ele com lisonja perverterá mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo e o verso 33 diz os sábios entre o povo ensinarão a muitos todavia cairão pela espada pelo fogo pelo cativeiro pelo roubo por algum tempo ou seja aquele período de 1260 anos até 1798 os sábios que cairão pela espada pelo fogo foi o heróico povo de Deus representado pelos valdenses pelos lolardos pelos lucitas pelos luteranos pelos anabatistas pelos huguenotes que preferiram morrer afogados enforcados queimados na estaca ou ser torturados ou aprisionados a abdicar a sua fé é o que diz Marvin Maxwell e realmente eles caíram pela espada pelo fogo pelo cativeiro verso 34 e 35 ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas alguns dos sábios cairão para serem provados purificados embranquecidos até o tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado aquele período de 1260 anos até 1798 o verso 36 diz assim este rei o papado o rei do norte fará segundo a sua vontade se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação este período de tempo porque aquilo que está determinado será feito olha esse texto esse tempo Daniel fala a respeito de tempos os santos lhe eram entregues por um ano dois anos e metade de um ano 1260 dias e nós vemos que em profecia um dia significa um ano não aparece essa profecia em Daniel 11 mas aparece em outros textos um dia igual a um ano então nós temos 1260 dias 1260 anos é a profecia de Daniel capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 12 se você lê por exemplo capítulo 12 de Apocalipse versos 1 a 6 aparece aqui um período em que a igreja a mulher foge para o deserto ou seja para um lugar que fica escondida durante um período de 1260 dias ou seja 1260 anos e no capítulo 12 verso 13 a 14 mostra que o dragão Satanás persegue a mulher persegue a igreja e ela foge para um lugar deserto por um período de tempo tempos e metade de um tempo ou seja 1260 anos 3 anos e meio ou seja em 538 o bispo de Roma é nomeado como líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano então se ele foi nomeado no ano 538 1260 anos depois ele tinha que deixar o poder e foi justamente o que aconteceu no final desse período no ano de 1798 o general de Napoleão general Bertier ele invadiu o Vaticano e levou o Papa preso a revista Isto É número 1837 do dia 22 de dezembro de 2004 falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI assim descreveu quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios em 1798 o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão ou seja cumpri isso que assim a profecia na verdade após o Papa ser preso ele ficou mais um ano recluso e acabou morrendo em 1799 Apocalipse 13 verso 13 menciona esse episódio dizendo então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte ou seja parecia que o papado deixaria de existir mas ele se recuperou Mervyn Maxwell ele diz nenhum Papa pretendeu colocar-se acima de Deus mas quando pretenderam assumir o direito de matar as pessoas que Deus amava e de modificar os dez mandamentos que Deus otorgou não é verdade que eles se exaltaram acima de Deus e quando você olha o verso 37 diz não terá respeito aos desejos de seu pai os primeiros cristãos nem ao desejo de mulheres parece aí que seja falta de liberdade ou falta de liberdade religiosa nem a qualquer Deus porque sobretudo se engrandecerá existem algumas declarações que foram feitas pelo papado ao longo da sua história e que mostra que essa profecia tem se cumprido Paulo por exemplo falando desse poder diz que esse poder se assentaria no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus existe uma biblioteca chamada Pronta Biblioteca e na enciclopédia católica Lúcius Ferraris diz que quem escreveu foi esse sujeito foi quem escreveu a Pronta Biblioteca e ele diz que é um franciscano que viveu no 18º século foi professor de sua ordem consultor de santo ofício e mais ainda a enciclopédia católica diz a própria biblioteca é canônica jurídica moral teológica rubicista histórica uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso se ela é tudo isso vamos ver alguns textos dela na página 26 a 29 diz que o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus ou seja se cumpre a profecia de Paulo se ostenta colocando-se no lugar de Deus olha o que diz outro texto das mesmas páginas o Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é por direito somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo porque somente ele é o vicário de Cristo que é a origem e fonte de toda santidade diz mais o Papa é coroado com a coroa tríplice de rei do céu da terra e das regiões inferiores de modo que se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária a fé eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa quando você vai na história você percebe que os Papas eram coroados com essa coroa tríplice com três níveis indicando que ele era o rei do céu rei da terra e rei das regiões inferiores o rei do inferno o Bento XVI não foi coroado mas na sua moeda e no seu brasão aparece a coroa tríplice e ele também tinha a sua coroa nós temos aqui algumas coroas de Papas que passaram inclusive essa terceira a mais simples das três pertencia a João Paulo II então ele também era um Papa coroado com a coroa tríplice de rei do céu da terra e das regiões inferiores o Papa diz é como se fosse Deus na terra único soberano dos fiéis a Cristo o maior rei dos reis tendo plenitude de poder aqui nós vemos Bento XVI recebendo a sua coroa tríplice ou seja os três níveis indicando rei do céu rei da terra e das regiões inferiores o Papa atual o Papa Francisco não não vi nenhuma coroa e ele não foi coroado mas o seu brasão tem a coroa e na coroa do brasão também aparece os três níveis indicando que ele também é considerado rei do céu rei da terra e das regiões inferiores na verdade é impressionante que a revista Time traz na sua capa o novo império romano é como se Roma se ressuscitasse na verdade Apocalipse 13 fala do ressurgimento de Roma papal interessante também que há algumas publicações que colocam esse Papa como o último Papa seria isso verdade Apocalipse 13 diz que todo mundo se maravilhou seguindo este poder lá é apresentado com o nome besta mas besta significa poder e a gente vê o Papa em praticamente todas as revistas um Papa famoso e todos se maravilhando diante dele recebido por Obama falando no parlamento dos Estados Unidos sendo aplaudido algo que nunca aconteceria na época de Harry Truman quando o presidente tentou trazer o Papa e fazer uma aliança ele foi tremendamente criticado existe uma escritora ela escreveu isso há muitos anos atrás num livro chamado Testemunhos Seletos que também aparece num livro chamado Eventos Finais onde ela diz quando a nossa nação ela é americana renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado e é o que nós estamos vendo hoje em dia né vejam vocês que algumas alguns apóstolos tiveram a tentação de ser adorados vemos aqui por exemplo Cornélio estava esperando por Pedro e quando ele chegou perto de Pedro diz Cornélio ao encontro de Pedro ele prostrou-se aos seus pés e o adorou mas Pedro disse ergue-te que eu também sou homem mas se a gente ver por exemplo aqui no dia 26 de abril de 2008 quando foi tirada essa foto 29 homens foram ordenados para a diocese de Roma olha a posição que eles estão eles se prostraram diante do Papa Benedito XVI prometeram dedicar suas vidas no serviço do povo de Deus sua igreja do evangelho eles também prometeram obedecer ao bispo o Papa e estão ali deitados em posição de adoração coisa que em atos a gente percebe eles não aceitavam Paulo também quando tentaram adorá-lo ele rasgou as suas vestes diz a Bíblia em atos 14 de 8 a 15 e falaram senhores por que fazeis isso nós também somos homens como vós sujeitos aos mesmos sentimentos e mesmo em Apocalipse nós vemos João tentando adorar um anjo e o anjo vira para ele e diz vede não faças isso eu sou o conservo teu dos teus irmãos dos profetas dos que guardam as palavras desse livro adora a Deus ou seja nem anjo o anjo não permitiu verso 38 e 39 mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro com prata com pedras preciosas e coisas agradáveis verso 39 diz com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas e aos que reconhecerem multiplicar-lhes a honra e falosá reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio aqui nós temos já uma transição de reinos o reino do norte começa a surgir e esse rei do norte começa a ser a utilizar um Deus estranho ou seja a própria serpente o próprio dragão começa a se utilizar do rei do norte o Deus das fortalezas quando se adora uma imagem em lugar de Deus está se adorando o próprio Satanás nós vemos como essas profecias vem se cumprindo a risca e a conclusão que a gente chega é que a gente está vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus dos versos 21 a 39 Daniel 11 nós temos o período dominado por Roma Papal mas talvez o verso 38 e 39 seja uma transição para o próximo reino que veremos dentro em breve o livro Testemunhos para a Igreja diz a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus seremos mordomos infiéis o vigia deve saber que horas são da noite a profecia é a história escrita antecipadamente e as profecias de Daniel nos ajudam a situarmos no tempo nós temos então esses reinos começando lá atrás como é do Pérsia com a Grécia com Roma Vaticano e agora qual seria o novo rei do norte a partir do verso 40 verso 40 diz assim no tempo do fim o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros cavaleiros e uma grande flota de navios ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação nós temos Israel e agora temos que descobrir quem é o rei do norte agora no tempo do fim que é descrito ali no verso 40 e temos que descobrir quem é o rei do sul que é descrito ali do verso 40 até o verso 45 Tiago White que foi um dos líderes da igreja adventista em seus primórdios ele disse o seguinte que este é um trecho que temos que ter prudência ao interpretar pois a maior parte dessa profecia está em cumprimento ou ainda irá se cumprir e em profecias que ainda não se cumpriram precisamos agir com humildade e delicadeza portanto não quer dizer que essa é uma profecia o que eu vou dizer aqui pode não se cumprir exatamente como estou dizendo mas provavelmente está se cumprindo dessa forma em Apocalipse 13 aparece dois poderes duas bestas a primeira é uma besta que sobe do mar Apocalipse 13 verso 1 em Apocalipse 13 verso 11 uma besta que sobe da terra são dois poderes besta significa poder um poder que sobe do mar e um poder que sobe da terra o poder que sobe do mar seria Roma o poder romano papal ele inclusive verso 3 Apocalipse 13 diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte ou seja em 1798 mas essa ferida mortal foi curada isso realmente vem sendo curado desde 1929 quando a igreja começou a restaurar o seu poder no Vaticano e toda a terra se maravilhou seguindo a besta ou seguindo esse poder também houve uma aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano em que a revista Time chamou de Santa Aliança para uma nova Ordem Mundial e agora as pessoas começaram a mandar embaixadores e você vê aqui os embaixadores no Vaticano aqui está o Papa Francisco e os embaixadores percebem que os embaixadores usam roupa preta por quê? dizem que no sistema ocultista a cor branca tem primazia sobre o preto e por isso o líder o Papa sempre aparece de branco enquanto os demais para demonstrar submissão espiritual usam o preto e você percebe que praticamente todos os embaixadores usam a cor escura a cor preta para se apresentar diante do Papa quando você olha os presidentes americanos e os seus encontros com os papas eles se apresentavam também de preto e o Papa de branco veja aí Papa João XXIII aqui nós temos o Kennedy de preto inclusive a esposa também de preto nós temos aqui um outro presidente também de preto aqui nós temos Nixon e sua esposa também de preto aqui nós temos Carter também de preto Nixon isso também de preto temos aqui de cor escura também Clinton e finalmente George Bush também usando a cor preta para demonstrar submissão espiritual e quando a gente olha o Obama e a sua esposa eles também utilizando a roupa escura para simbolizar submissão ao papado ao poder papal é impressionante como a profecia vem se cumprindo a risca quando eu olho outros presidentes acontece a mesma coisa eu vou apresentar alguns deles são faces bastante conhecidas e eles sempre se apresentando na cor escura no seu encontro com o papado até o bruxo conhecido aqui do Brasil também aparecendo na cor escura Fernando Henrique foi presidente do Brasil inclusive a própria rainha da Inglaterra também se apresentando na cor preta quando você olha o presidente Lula também utilizando a cor escura e aqui Dilma Rousseff também se apresentando na cor escura obviamente alguns que não são não dão essa primazia ao papado como o Dalai Lama e outros não usam a cor preta ou talvez outros que usam a cor preta sempre como os ortodoxos ou os judeus também não pode não pode ser enquadrado nesta nesta regra que alguns dizem aqui nós temos por exemplo um encontro ecumênico que houve em São Paulo com o Bento de 16 você percebe que vários estão de pretos mas alguns não não usam preto ou seja alguns não se submetem ao papado diz que essa ferida foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta isso tem acontecido a partir de João Paulo II de fato o historiador Petro Scopola ele no dia 15 de 11 de 2002 quando o papa falou no parlamento italiano ele escreveu no noticiário católico isso equivale a cura de uma ferida é como se cumprisse Apocalipse capítulo 13 onde menciona que a ferida papal seria curada uma coisa que me chamou bastante atenção foi na morte de João Paulo II no seu sepultamento vários presidentes norte-americanos ou alguns líderes americanos ali estavam você pode ver aqui na foto George Bush pai George Bush filho e Bill Clinton entre outras autoridades claro que eles estavam ali por respeito mas nesta outra foto você pode ver os presidentes e sua esposa ajoelhados diante de João Paulo II ou do corpo de João Paulo II outra coisa que me chama atenção também é o fato de no próprio brasão do Vaticano você ter o dragão o dragão no Apocalipse é o símbolo de Satanás é o símbolo do mal eu não gostaria de ter ligado esse símbolo com a minha igreja mas ele aparece em vários lugares do Vaticano uma outra coisa que chama atenção nos dias de hoje especialmente por sua ligação com o poder sua ligação com os Estados Unidos é a maçonaria aqui no Brasil é muito forte você vê símbolos maçônicos para toda parte em todos os lugares monumentos maçônicos nas entradas das cidades e olhe um ex-maçônico chamado William Schoenbele ele escreveu o livro Maçonaria por trás da fachada de luz ele afirma que a loja loja maçônica é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxaria ele também afirma que a maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo isso chama atenção mas vamos ver alguma coisa sobre a maçonaria que está ligada com o governo norte-americano por exemplo em Washington você tem ali a casa do templo house of the temple e essa é a sede do concílio supremo do rito escocês da maçonaria ela está ali nos Estados Unidos e diz nenhuma nação foi tão fortemente comandada por ela nem ostenta uma irmandade tão poderosa foram maçons George Washington Linton Johnson Gerald Ford George Bush pai do atual presidente Bill Clinton pertenceu à ordem de Mollet para filhos de maçons a maçonaria americana atualmente conta com mais de 15 mil lojas ou templos e um total de 4 milhões de afiliados ao que se soma um número idêntico de afiliados em organizações paramassônicas e essa é a parte interior desse templo maçônico um lugar bastante bonito em frente do prédio aparecem essas duas esfinges dizem que uma esfinge simboliza a sabedoria e a outra esfinge simboliza o poder interessante que na esfinge que simboliza a sabedoria aparece a serpente na cabeça da esfinge e eu me lembro do texto da bíblia quando a serpente disse a mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia que dele comer disse vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal ou seja serão sábios me chamou atenção isso aí depois nós temos a outra esfinge a que simboliza o poder ela tem a serpente no pescoço e me lembrou um outro texto da bíblia esse texto está em lucas 4 verso 1 quando o diabo levou Jesus lá para o pináculo do tempo e disse assim dar-te toda essa autoridade e glória desses reinos vou te dar poder porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser então me lembra muito algo não muito claro se a maçonaria fosse uma bancada política no Brasil seria grande eu tirei isso aí de uma página maçônica naquela época em que havia isso dizia se fosse um partido seria o quinto maior do senado e o quarto da câmara você tinha naquele isso são maçônicos declarados porque a maçonaria é uma sociedade discreta já foi secreta hoje pode ser considerada discreta então a pessoa nem sempre se declara maçônico mas dentro do superior tribunal de justiça de Brasília você vai encontrar um símbolo maçônico tendo em vista que vários dos juízes pertencem à sociedade da maçonaria aí está por exemplo Lula falando e ali está o símbolo maçônico dentro do superior tribunal na suprema corte de Israel também aparece o símbolo maçônico no topo no telhado se você se você for para alguns prédios por exemplo a prefeitura de Los Angeles tem ali a pirâmide escalonada que aparece no Egito se você vai no Lincoln Memorial se apresenta como paternon dos deuses gregos se você vê a estátua de Lincoln simbolizando na posição de uma da carta o imperador do tarot o Jefferson Memorial foi copiado do panteão romano dos deuses obelisco em Washington um símbolo fálico até hoje presente em muitas cidades se você vai no George Washington Maçônica Memorial você faz uma entrada ali dentro desse lugar ali tem a estátua do George Washington que era maçônico e você diz mas isso não tem nada a ver com religião mas dentro desse lugar você encontra exatamente isso aí e o que que é isso aqui nós temos o a arca do concerto o candelabro os pães da preposição exatamente como ficavam no santuário de Deus tem a ver com a adoração e está dentro do George Washington Maçônica Memorial na verdade aparece na nota de um dólar símbolos maçônicos e tem essa estátua de Washington nessa posição estranha na verdade é a posição do Baphomet que alguns creem que seria um símbolo adorado pelos maçônicos o fato é que uma escritora norte-americana chamada Ellen White ela já dizia a respeito desse poder ela dizia um poder um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que estão se unindo em sociedades secretas isso não é algo para alguém do bem quando você vê por exemplo o rito escocês o rito York nós temos graus e as pessoas quando entram não sabem muita coisa a respeito da maçonaria vários nomes para os níveis da maçonaria são nomes religiosos ou pelo menos que aparecem na bíblia tipo chefe do tabernáculo príncipe do tabernáculo cavaleiro da serpente de bronze cavaleiro comandante do templo ou seja é é uma mistura muito grande Albert Pike que é considerado o platão da maçonaria e o título dele é grande ele era o soberano grande comendador do supremo conselho dos grandes soberanos e inspetores gerais do grau 33 ele escreveu um livro chamado Morals and Dogma neste livro um livro esotérico era para ser entregue apenas às pessoas da maçonaria e neste livro nós temos algumas respostas para perguntas maçonaria é uma religião quando você lê Morals and Dogma escrito por Albert Pike ele diz toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas é a religião universal eterna e mutável a maçonaria não propaga nenhum credo exceto o seu próprio mas simples e sublime aquela religião religião universal ensinada pela natureza e a razão seja panteísmo e iluminismo e Albert McKee na enciclopédia maçônica ele diz aquele rito à beira do véu pois lá se declara que a maçonaria é uma forma de adoração forma de adoração a algum deus então quem é o deus da maçonaria aparece um g dentro do símbolo da maçonaria que alguns dizem é gadu que é o grande arquiteto do universo isso no início da maçonaria eles dizem isso depois alguém disse assim não significa god deus ou geometria porque os maçônicos são construtores isso no segundo grau mas finalmente mais a frente ele vai saber que é uma tríade jabulon isso no real arco o logos divino ou o verbo já simboliza ou representa o nome javé ou jeová bul representa o nome baal ou bel deus babilônico e ou representa o nome do deus sol egípcio o deus do faraó então na verdade é uma tríade maligna não é uma tríade do bem tríade do bem no décimo sétimo grau é dito que seria abadon a significação da letra g mas apocalipse 9 11 diz que abadon é o anjo do abismo diz latim sobre si como rei o anjo do abismo cujo nome em hebraico é abadon e em grego apolion ou seja como é que pode ser o anjo do abismo porque o anjo do abismo é satanás mas albert pike em moros e dogma na página 321 ele mesmo diz assim lucifer portador de luz estranho e misterioso nome para ser dado ao espírito das trevas lucifer filho da manhã é ele quem tem a luz com seu esplendor intolerável cega ao frago sensual ou almas egoístas é uma pergunta sem dúvida que não então ele coloca uma inversão de valores aqui a Helena Petrovna outra líder maçônica ela diz no seu livro a doutrina secreta lucifer representa vida opinião progresso civilização liberdade independência lucifer é o logos a serpente o salvador ela diz mais ele é satanás que é o deus de nosso planeta e o único deus há uma inversão nos valores eles acreditam que o criador criou esse planeta e abandonou e satanás é o príncipe deste mundo é o príncipe que cuida das pessoas e ela diz inclusive que Jeová esotericamente como Elohim é também a serpente ou o dragão que tentou Eva e o dragão é o velho glife para luz astral princípio primordial que é a sabedoria do calvo ou seja uma inversão diz que Jeová é a serpente e não lucifer ou seja quem é o deus da maçonaria pelas respostas dos livros maçônicos seria lucifer o próprio satanás que aparece nesses símbolos maçônicos quando você vê o templo da maçonaria em Londres há uma coisa interessante nesse templo bem aqui nessa parte onde a seta está apontando existe ali dois anjos também aparece ali a arca do conserto e o que me chama atenção são os pés dos anjos em forma de pé de bode ou seja esse é um símbolo utilizado para anjos do mal mas é utilizado como logotipos das lojas maçônicas algo que também chama a atenção quando você olha os grandes líderes do mundo do poder vários deles estiveram envolvidos com a maçonaria inclusive alguns atuais como Hillary Clinton e também George Bush quando você olha por exemplo os presidentes norte-americanos e falando de George Bush ele aparece nessa foto aqui numa sociedade secreta e também junto com outros líderes de loja maçônica de fato vários presidentes dos Estados Unidos foram maçônicos em sua grande maioria quando você olha a lista de presidentes maçônicos ela é grande e aqui aparece haja luz fé esperança e caridade e a fotografia dos principais presidentes maçônicos norte-americanos dos últimos presidentes norte-americanos os que não aparecem com essa borda amarela é que eu não achei ligação com a maçonaria os demais todos esses com esse símbolo a borda amarela tinham ligação com a maçonaria incluindo George Bush filho também quando você olha uma campanha de presidencial nos Estados Unidos até pelo símbolo você consegue identificar se uma pessoa é maçônica ou não veja por exemplo esse símbolo G com três estrelas fatalmente indicando que a pessoa é maçônica mas fiquei pensando sobre o Obama e encontrei a página de campanha dele na página de campanha dele estava escrito I love my family e dois símbolos maçônicos ali nessa página ou seja sendo apoiado pela a maçonaria também ele inclusive fez campanha em lojas maçônicas como essas fotos demonstram no Brasil a coisa não é diferente a mesma coisa que são presidentes brasileiros os que tem a parte amarela em volta estavam ligados à maçonaria os que tem a parte azul não descobri ligação com a maçonaria na verdade a maçonaria diz que o último presidente maçônico foi Jânio Quadros mas como é uma sociedade discreta você não pode afirmar que essa seja uma realidade eu já mostrei a vocês que nós temos no trono de Dom João VI o dragão mas quando a gente olha outros tronos por exemplo D. Pedro I também tinha o dragão no seu trono quando a gente olha por exemplo D. Pedro II ele com o seu cetro também tendo o dragão como símbolo e quando você vê a guarda do presidente como é que é chamada são os dragões da independência ou seja o nosso presidente tem como guardas os dragões e o dragão no apocalipse é conhecido como Satanás ou Lúcifer e pelo que a gente pode notar parece que aquela encrenca do príncipe do rei da Pérsia e Gabriel e Miguel continua ainda hoje só que agora é o príncipe do governo brasileiro contra Miguel ou cada país tem o seu na verdade ainda tendo esses problemas quando você olha Dilma Rousseff eu encontrei na página do grande oriente feminino da maçonaria e ali está escrito caso tenha aspirações de ser maçom buscou uma loja feminina na sua cidade e não encontrou seu lugar é conosco aqui ninguém dirá que você não pode sim a mulher pode assinado Dilma Rousseff o que me leva a pensar que talvez ela também tenha ligação com a maçonaria em 1903 o arcebispo Kigley ele disse no jornal Chicago Tribune quando os Estados Unidos governar o mundo a igreja católica governará o mundo J.N. J.N. Andrews o missionário adventista ele identificou a besta de dois chifres de Apocalipse 13 com os Estados Unidos da América a besta de Apocalipse 13 que subiu da terra Ellen White em 1888 também no livro O Grande Conflito dizia a aplicação do símbolo não admite dúvidas uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia essa aponta claramente para os Estados Unidos da América e a gente vê por exemplo os Estados Unidos agora tentando dominar o mundo e dominando de fato as pessoas seguem o que os Estados Unidos dizem eu vi essas capas de revista Veja e me chamou muita atenção uma delas dizia Lula vai a César a outra apresentava os Estados Unidos como um império sob as asas do império e notem que o símbolo que os soldados da marinha americana usam são também soldados do dragão é impressionante quando a gente vê esses símbolos e o verso 40 de Daniel 11 porque estamos analisando Daniel 11 diz assim no tempo do fim o rei do sul os árabes os muçulmanos se envolverá em combate com o rei do norte para mim os Estados Unidos e ele atacará com carros cavaleiros uma grande frota de navios ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação eu poderia dizer assim no tempo do fim o rei do sul os árabes meterão dois aviões nas torres gêmeas e vão se envolver em combate com o rei do norte os Estados Unidos e os Estados Unidos vai contra atacar com carros cavaleiros uma grande frota de navios vai invadir muitos países avançará por eles como uma inundação isso foi o que aconteceu Estados Unidos contra-atacou e procurou invadir aquela região a tal ponto que alguém disse assim que ali seria o novo Buxistão Armênia Jordânia Arábia Saudita Turquia Líbano Azerbaijão Irã Síria Oman Kuwait Turcomenistão Os Mesquistão Afeganistão entre outros países porque os Estados Unidos parece que iria invadir esses países quando você olha onde existem bases norte-americanas dizem que existem mais de 50 bases nessa região do Oriente Médio ou seja invadiria como uma inundação o verso 41 diz assim entrará também na terra gloriosa Israel muitos sucumbirão mas o seu poder escaparão esses Edom Moab as primícias do filho de Amon ou seja entrará também na terra gloriosa em Israel eles tem uma pequena base em Israel muito pequena é verdade mas a Bíblia diz que poderia entrar e diz que Edom Moab as primícias do filho de Amon eles escapariam é a Jordânia a Jordânia tem um acordo com os Estados Unidos recebem uma pensão anual e são fiéis aliados do governo norte-americano em 2006 quando estava em Israel alguém perguntou para condoleça Rice se os Estados Unidos não iam interferir na guerra e ela disse ainda não chegou a hora de intervir e eu fiquei pensando então vai ter um momento um momento em que eles vão interferir nesse lugar o verso 41 aliás o verso 41 pode fazer uma conexão com Mateus 24 verso 15 de Mateus onde Jesus diz quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda é verdade que isso se referiu ao poder romano no passado mas pode se referir também ao poder nesse tempo verso 42 e 43 diz estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará apoderar-se há dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito os líbios e os etíopos os seguirão me chamou muito a atenção em 2015 quando Obama visitou dois países da África a Etiópia e o Quênia mas o Quênia quando você vê o mapa etíope do passado era parte da Etiópia pelo menos parte do Quênia por que ele visitou a Etiópia? e eu percebo que os etíopes estão nessa profecia no verso 43 ligados ao rei do norte aos Estados Unidos da América do Norte o verso 44 aliás antes de chegar no verso 44 também olhe com atenção essa revolução árabe que tem ocorrido nos países árabes o que vai acontecer será que tem alguma conexão com esses trechos de Daniel capítulo 11 quando olhamos aqui na nossa linha do tempo novamente e colocamos os reinos de Daniel 11 incluindo o Vaticano percebemos que o rei do norte atual seria o que? os Estados Unidos e isso mostra que estamos vivendo muito próximo à volta de Jesus porque as profecias vão se cumprindo à risca olhem esse texto do grande conflito na página 371 conquanto de testemunhos de testemunhos para igreja volume 9 diz assim o mundo está agitado pelo espírito da guerra a profecia do capítulo 11 Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias ou seja o capítulo 11 Daniel quase atingiu o seu cumprimento estamos aí no verso 41 de 45 versos o verso 44 e 45 diz assim mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos ou seja ele vai ouvir alguns rumores no norte quem sabe na Rússia no oriente quem sabe na China na Coreia e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos verso 45 diz armará suas tendas palacianas entre os mares e o glorioso monte santo quem sabe entre o mar mediterrâneo mar da galiléia onde existe ali um grande vale o vale do meguido poderia ser isso mas diz que chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra esse fim também é descrito no livro do apocalipse quando a besta esse poder dos últimos dias seria destruído seria o final porque no capítulo 12 no verso 1 que é a continuação da profecia de Daniel capítulo 11 diz assim nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe Jesus o defensor dos filhos do teu povo haverá tempo de angústia qual nunca houve vai ter perseguição vai ter pragas o apocalipse fala disso desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna outros para vergonha e horror eterno alguns vão ressuscitar simplesmente para ver Jesus voltar e vão morrer novamente pois Jesus mesmo disse que eles veriam a Jesus aquelas pessoas que os traspassaram os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente que esperança gloriosa o livro de Daniel as profecias de Daniel todas elas terminam com o reino eterno de Cristo e com Daniel capítulo 10 11 a 12 não seria diferente o final é um final glorioso é o reino eterno de Jesus um reino de glória e o livro testemunhas para a igreja diz o vigia deve saber que horas são da noite diz mais ali os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo precisamos nos preparar para esse grande dia nosso tempo é precioso não temos senão poucos pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal e a promessa é os que se colocam sob a direção de Deus para ser por eles guiados por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou ao analisarmos essas profecias e vemos o final glorioso existe grande esperança para o final apesar dos problemas das guerras das dificuldades o livro do apocalipse mostra um final glorioso também ali em apocalipse capítulo 21 capítulo 22 e Daniel no capítulo 12 também mostra esse final glorioso no final da linha do tempo de Daniel capítulo 11 que Deus abençoe você que você possa fazer planos de fazer parte do povo de Deus aqueles que estarão de pé olhando para Jesus e estarão salvos porque terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro 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 do Cordeiro